Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Siga a gente no Instagram, por lá a gente tem a nossa lojinha, onde a gente vende câmera, filme, acessório. Um monte de coisas relacionadas à fotografia analógica. E se você está procurando um curso de fotografia, onde pode aplicar as técnicas, tanto na fotografia analógica quanto na digital, curso fundamental de fotografia online, o curso que eu sempre digo, não é básico, não é avançado, é fundamental. Para ser um padrinho do canal, ajudar o Câmera Velha a receber benefícios, como participar de sorteios, material exclusivo, revelação e digitalização de filme grátis todo mês, aqui na descrição do vídeo também está o link do nosso padrinho, beleza? Passando os recados então, pessoal, hoje eu vou mostrar como que eu revelo as minhas chapas de grande formato. Se você não sabe o que é grande formato, a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse formato. Basicamente, são câmeras onde a gente utiliza negativos, o filme fotográfico não vem em rolo, como nas câmeras mais convencionais, 35mm, médio formato, enfim, e elas vêm em chapas, assim. Só que para fotografar com essas chapas, eu preciso de uma câmera de grande formato também, que é uma câmera, o nome já está falando que é uma câmera grande, e para carregar a câmera com esses filmes, eu preciso colocar ela num chassi. Já tem vídeo no canal falando o que é câmera de grande formato, como que eu uso, como que carrega, como que dispara, tudo isso daí, inclusive, fotografando na prática. Se você dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, você vai encontrar tudo isso. Mas hoje eu vou mostrar como que eu revelo, na verdade eu vou mostrar primeiro como que eu carrego, e depois eu vou revelar algumas chapas de grande formato aqui, que eu fotografei recentemente. Provavelmente vocês já viram essas fotos que eu vou revelar hoje, porque é de um vídeo que eu gravei fotografando, né, então eu aproveitei que eu estava fotografando, e já falei, não, vamos aproveitar também e gravar a revelação desses filmes. Então provavelmente essas fotos aqui vocês já viram, mas eu vou mostrar todas elas depois de novo. Bom pessoal, primeira coisa então, o que é um chassi? Chassi é como se fosse um magazine, um case, né, é um acessório, onde a gente carrega com essas chapas, a gente coloca esse chassi na câmera. Esse chassi basicamente é formado por dois compartimentos, né, um de cada lado, onde eu insiro esse filme. Isso obviamente tem que ser feito tudo no escuro, né, eu geralmente faço isso dentro desse laboratório aqui, tá, mas você pode também fazer isso dentro de uma change bag, ou lá no seu quarto mesmo. Se você não tem um laboratório, se você não tem um change bag, eu sempre digo, nada melhor do que um quarto escuro com as janelas fechadas, de noite você debaixo dos cobertores fazendo tudo isso. Bom, eu sacrifiquei aqui uma chapa de filme, né, vocês podem ver aqui, isso aqui é um filme virgem, tá, então a gente tem o lado da emulsão e tem o lado da película, ou seja, do acetato, né, da base. E assim, tudo isso tem que ser feito no escuro, como que você sabe que é de um lado ou de outro a emulsão, né, porque tem o lado certo pra colocar. Quando você abre a caixa de filme, né, esses filmes eles vêm dentro de uma caixinha, dentro da caixinha tem uma outra proteção plástica, que você também rompe um lacre ali. Todo filme, ele tem em um das pontinhas, não sei se dá pra ver aqui, ó, deixa eu ver como é que tá, aqui, ó, ele tem uma espécie de um dentinho aqui, ele tem um, ele é picotado. Então os filmes de chapa, eles sempre vêm desse lado aqui, né, se você pegar o lado da emulsão, tá, com a sua mão direita, o seu indicador vai tá nesse cantinho aqui, vai tá onde tá essa marcação. Então caso você pegue o filme do jeito errado, você não vai sentir essa marcação em nenhum dos lados, apenas do lado certo, né, que seria esse daqui. Então a partir daí você coloca o filme dentro do chassi. Pra isso então ele tem essa proteção que a gente tira, ó, se vocês conseguirem ver aí, ó. Então é isso aqui que esconde, né, essa proteção, essa placa, esse plate. No escuro a gente abre aqui, aqui tem uma dobradiça, né, que a gente encaixa certinho aqui, e depois que você fecha, ó, essa dobradiça não sai mais. Então como que eu faço isso, ó, vou tentar mostrar pra vocês. Eu tiro aqui, tiro aqui, né, no escuro eu sinto a mão aqui nesse picote, ó, aqui deu pra ver certinho, ó, o picotezinho. E aí no tato eu tenho um trilho onde esse filme vai correr aqui dentro. Olha lá, é assim, ó. Por incrível que pareça é mais difícil fazer isso no claro do que no escuro. Ó, então, ó, coloquei aqui e o filme já entra lá. Correu, ó, ele já tá encaixado ali dentro, agora ele já não sai mais. Aí eu fecho aqui e abaixo a proteção, né, e aí, ó, ela não sai mais. Seguinte, a proteção, ela serve não só pra esconder o filme da luz, mas se vocês olharem aqui, ó, um lado é branco e um lado é preto. Como você sabe que esse filme já foi batido ou não? Porque você pode sair com, eu tenho seis chassi, oito, chassi desse daqui. Como que eu sei os que eu já usei ou não? Se eu estiver no campo, se eu estiver fotografando em algum lugar, pra não misturar tudo isso. Eu deixo ele sempre do lado branco. Então, quando eu saio pra fotografar, eu sei que todo lado branco, ele é virgem ainda, não foi fotografado. Acabei de fazer a foto, quando eu vou, antes de tirar o chassi, quando eu vou colocar a proteção, eu já coloco ela virada do lado preto. Porque aí eu já sei que o lado preto é o que tá queimado, é o que foi fotografado, né? E eu faço isso depois também pro outro lado aqui, ó. Então, eu fotografei no branco, fechei no preto. Então, agora eu sei que esses dois chassi estão carregados, né? Porém com filmes queimados, beleza? Então, basicamente é dessa forma que eu faço isso. Se você quer comprar uma grande formato, procure ter pelo menos uns três chassi, quatro chassi. Porque se você tiver um só, você tem que montar tudo, sair, fazer duas fotos e voltar a revelar, né? Então, eu no meu tanque aqui, eu revelo seis chapas de cada vez. Então, pelo menos três chassi. Eu acho que eu tenho nove chassi. Então, quando eu saio, eu saio e fotografo bastante. Dá pra fotografar 18 fotos, né? É bastante, por uma grande formato. Agora, eu vou falar como que a gente revela isso. Basicamente, é da mesma forma que eu revelo, tanto preto e branco, quanto colorido, né? Cada um no seu processo. Porém, a única diferença está relacionada ao tanque, tá? Os químicos são os mesmos, né? Na verdade, não é nem o tanque. Você até pode usar o mesmo tanque pra revelar tanto o filme de rolo, quanto o filme de chapa. A grande diferença está na espiral. Que, na verdade, quando se trata de filme de grande formato, você não tem uma espiral. Você tem um suporte onde você encaixa aqui as suas chapas, tá? Isso aqui eu mandei fazer, tá? Isso aqui eu não achei pra comprar. Tem pra comprar, né? Mas aqui no Brasil, eu lembro que na época estava bem difícil. Hoje, é bem provável que você encontre com uma certa facilidade. Ou, pelo menos, um pouco mais fácil do que era quando eu fui atrás disso daqui. Isso aqui foi impresso numa impressora 3D. Vou deixar no vídeo, ou vou deixar na descrição. O link pra você entrar em contato com a pessoa que fez isso daqui pra mim, que adiantou bastante. Pra mim, foi perfeito. Caiu como uma luva. Coube no meu tanque aqui. Esse aqui é um tanque Patterson. Esse daqui não cabe nos tanques de... Ó, nos tanques de inox, tá? Ele é bem mais... Bem não, mas ele é um pouco mais grosso. Então, não adianta que não dá pra usar em tanque de inox. Pelo menos, não nesse formato aqui, tá? Então, eu uso nesse Patterson, que é um tanque. E também você pode colocar espiral pra revelar filme de rolo. Mas esse aqui, basicamente, eu uso apenas para chapa, tá? Então, olha aqui, ó. Como que eu coloco agora... Deixa eu pegar uma... A mesma chapa de filme aqui, que eu já estraguei. Ah, gente, eu não falei como que eu tiro, né? Na hora de revelar, então, eu preciso abrir aqui. Tirar, abrir a dobradiça aqui. E aí, ele tem um vinco aqui, ó, onde você pode colocar... Quando você tem unha, é bem melhor. Quando você... Aí, ó, você tira... Aqui, depois que você coloca, ó, ela encaixa no vinco. Aí, você, com a unha, você puxa... Aqui, ó. Aí, ele tem um vinco que, com a unha... Aqui, ó. Você tira o filme. Pra colocar, é super simples, né? Você também precisa saber qual é o lado da emulsão. Eu sempre coloco a emulsão, que é esse lado aqui, pra dentro. Então, ele tem esses serrilhados aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Ó, uns serrilhados, onde cabem três chapas de um lado, três chapas de outro. É óbvio que eu não vou sacrificar seis chapas pra colocar isso daqui pra vocês. Mas, ó, é super simples, ó. Você coloca aqui, tá? E aí, você dá uma pressionada. E, ó, já tá encaixada a primeira. E aí, tem mais outros dois vincos desse lado. E do outro aqui, mais três. Né? Então, você coloca três chapas de cada lado. Você fotografa, então, seis... É... Você revela seis chapas por vez. Esse aqui é um filme preto e branco. A lista aí deu o 100. Que ele revela no D76 puro a 20 graus em sete minutos. E é esse o processo que eu vou fazer aqui. Vou apagar a luz já, então, e voltar com os filmes já colocados no tanque. Bom, pessoal, voltei aqui já. Deixa eu acender tudo. Os filmes já estão aqui. O tanque não tá tampado, mas ele já tá com a proteção ali, tá? Agora eu vou colocar essa aqui, a tampa do meu tanque. É meio difícil, no começo, você conseguir colocar de primeira tudo isso, tá? É... Você precisa trabalhar no escuro, tateando. Então, eu sempre aconselho, mesmo quem vai fotografar, quem vai revelar pela primeira vez filme preto e branco, filme de rolo, filme de chapa, médio formato, antes de tentar se aventurar, treina muito, testa muito com filme velado, tá? Com um pedaço de filme, você colocar no espiral, você colocar nesse suporte aqui. Porque senão a chance de você errar é bem grande, tá? Eu lembro que quando eu tava começando a revelar, eu treinei tanto, tanto, tanto que eu cheguei a fazer umas cagadas. Tipo, treinar olhando no claro, né? Você treinar com o filme no claro. Eu fechava o olho e tentava colocar o filme com o olho fechado. Eu colocava. Até quando eu tava craque, eu falei, não, beleza. Por algumas vezes, o que eu fazia? Eu entrava no laboratório, fechava o olho e não apagava a luz e tentava colocar o filme lá. E por umas duas ou três vezes, eu acabei queimando, estragando o filme por conta disso. Então, fiquem espertos aí. Então, vamos lá, ó. O filme já está aqui. Eu vou usar primeiro o meu revelador D-76. Ah, antes disso, pessoal, eu sempre gosto de dar uma molhada no filme antes, tá? Deixa eu colocar na minha água fria aqui. Eu sempre, qualquer filme que eu vou revelar, preto e branco, antes de colocar o revelador, eu sempre gosto de deixar ele uns minutinhos na água para dar uma amolecida na emulsão, para ele entrar com mais... Para o revelador, acho que ele penetra melhor, né? Vou colocar aqui as minhas luvinhas. Sempre tentando se proteger. Tem vídeo aqui no canal falando sobre equipamento de proteção dentro do laboratório. Basicamente, eu não estou usando agora... Acho que está aqui na porta, eu vou pegar, vou colocar. Um avental. Máscara, eu só uso para diluir os pós, para trabalhar os pós. E eu uso no luva nitrílico. Quem revela uma vez por ano, sei lá, uma vez por mês, um filme, não tem tantos problemas você trabalhar sem luva. Mas como eu revelo muito, toda semana, eu revelo pelo menos de 15 a 20 rolos de filme, pelo menos isso daqui eu acho importante usar. Deixa eu pegar aqui o meu avental. O avental é mais para não manchar a roupa, porque se pingar, pode manchar, tá? Esses dias atrás, eu não sei, alguma pessoa me questionou por que eu não utilizava luvas daquelas de borracha, aquelas amarelas de limpeza, para fazer isso, porque de uma certa forma é mais sustentável. Porém, como eu trabalho com filme, eu revelo vários filmes, para não ter que ficar tirando e colocando luva, o que pode ser um risco maior de pingar químico, aquelas luvas de borracha grossa, elas não te dão precisão para você manipular filme, colocar filme na espiral, enfim, é complicado. Então essas de nitrílico, elas são descartáveis, porém eu reutilizo. Essas daqui mesmo eu já usei umas três vezes. Então cada parzinho desse de luva, eu uso pelo menos aí umas três ou quatro revelações no mínimo, tá? Bom, o filme já está aqui molhado, né? Vou dar mais uma agitadinha aqui. O meu revelador já está aqui na temperatura. Deixa eu medir. É impressionante. Sempre a temperatura do ambiente vai dar muito certo com a temperatura do químico, né? Porque as trocas de calor ali sempre são constantes, enfim, varia muito, muito pouco mesmo, meio grau de lá para cá, né? Então a gente está aqui, ó, a 20 graus e meio. Eu não vou levar em conta esse meio grau não, mesmo porque também, enfim, vou tirar a água daqui, ó, o tanque Patterson, ele... Deixa eu tentar jogar aqui, ó. Olha como é que ele sai a água, ó. Ele sai por baixo, tá? Vamos jogar a água fora. E aí eu vou entrar com o meu revelador por sete minutos, tá? O Patterson é bom que você pode despejar tudo de uma vez, ó. Certo? E aí o processo começa agora por sete minutos. Então eu vou agitar esse tanque por um minuto constantemente, depois a cada minuto eu agito por dez segundos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma acelerada no vídeo, acho que eu vou dar um corte e voltar quando a gente tiver terminado esses sete minutos aí. Beleza, pessoal? Passando então os sete minutos, eu saio com o revelador e entro com o meu interruptor. Ou então um litro de água eu coloco aí de 100 a 150 ml de vinagre de álcool. É importante dizer que a cada agitação que eu finalizo eu dou uma batidinha no tanque para caso tenha alguma bolha de ar ali aderida ao filme, ele se solte e não fique essas bolhas para o seu filme não correr o risco de ficar manchado. No interruptor é muito rápido, eu deixo por um minutinho só, já deu aqui. E vamos tirar do interruptor. E agora eu entro com o fixador. Mesma coisa, pessoal. Agitar constantemente o primeiro minuto e depois a cada minuto eu agito por dez segundos. Bom, tomara que tenha dado certo. Fiz um corte aqui também para não ficar muito longo o vídeo. Provavelmente vocês já sabem se deu certo ou não, né? Deu cinco minutos de fixador, não sei se eu falei que era cinco minutos que eu deixo. Mas o fixador não tem tanto problema. Se caso eu tire e veja que ainda tem algum resquício ali da emulsão, eu posso voltar no fixador e deixar finalizar o processo por um pouquinho mais de tempo, tá? Putz! Olha lá, tudo preto. Nada, olha lá, dá para ver certinho. É que não está no contra-luz, não dá para enxergar, pessoal. Mas aqui, como tem uma luz vindo de frente, ficou bem bacana. Olha, esse aqui dá para ver bem, olha. Que legal. Caraca, a foto que eu mais queria saiu. Olha, todas, todas saíram. A da cachoeira. A do ponto de ônibus. E da cachoeira também. Agora, pessoal, o que eu faço? Eu estou colocando todas as chapas que eu estou tirando, eu estou colocando nesse potinho de sorvete aqui. Esse produto aqui, olha, que a gente acha em qualquer supermercado. Isso aqui é secante para máquinas de lava-louça, né? Isso aqui serve para um humectante que ele, olha, escorre melhor a água, o filme seca melhor e não ajuda a não grudar poeira. E agora daqui, eu só penduro. Na verdade, pendurar eu não gosto muito. O que eu faço? Eu deixo ele encostadinho numa bandeja, assim. Eu deixo ele encostadinho na parede, escorrendo. Depois eu penduro. Porque se eu pendurar agora, eu fico com marquinhas do pregador, né? Às vezes também eu faço isso, mas deixando bem na pontinha. Mas como eu deixo secar num lugar ali onde bate um ventinho, eu tenho medo dele sair voando. Então o que eu faço? Eu apoio ele numa bandeja, assim, e deixo ele encostadinho na parede. E aí ele vai escorrendo. Aí depois eu posso pendurar normalmente. Certo, pessoal? Beleza, então agora eu vou digitalizar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouquinho mais de informação aí sobre revelação de filme. E dessa vez, revelando filmes de grande formato. Vamos dar uma olhada nas fotos como é que ficaram agora. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários. Deixe a sua sugestão. Qual vídeo a mais você quer assistir? Fiquem aí com as fotos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri